A peça de teatro conta a história do macaco chamado Simão. Ele tem a missão não só de entreter, mas de conscientizar as crianças sobre a importância do meio ambiente. O macaco skatista que adora funk, rap e bananas douradinhas é engajado nas questões que envolvem a natureza. Uma delas é descobrir junto com seus amigos o que está causando a poluição nos rios e a sujeira nas florestas. E por isso as crianças, estudantes da rede de ensino de Montenegro, estavam ansiosas para conhecê-lo. Sofia, qual é a tua expectativa então para assistir essa peça de teatro? Eu estou muito curiosa para ver o meio ambiente e sobre a natureza e conhecer mais aí. E tudo através dos olhos do macaco Simão? É. Estou muito ansioso. Por que estou tão ansioso? Porque vai ser muito legal. Por que você acha que vai ser legal? Porque é um macaco que ajuda as pessoas, eu gosto muito. E o que você acha que vai ver quando ele estiver fazendo espetáculo, o que ele vai estar falando? Que ele vai subir na parede como uma aranha. Não conheço, mas eu estou curiosa para ver. Para ver os animais e a natureza. Em Montenegro, o espetáculo abriu a temporada de atuação do grupo Pregão do Peça no Teatro Terezinha Petricardona. Com o apoio da Lei de Incentivar a Cultura através da empresa Braskem, a peça ainda deve ser apresentada em outros municípios como Triunfo e Nova Santa Rita. Esse espetáculo foi criado e inspirado em cima dessa temática do meio ambiente, da preservação dos rios, das florestas, da questão também do descarte correto do lixo, do comportamento das pessoas em relação a isso. Mas sempre de maneira lúdica, engraçada, que o personagem tem esse contato e faz esse diálogo com as crianças. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho